Alegam lixo, vendem revista, juntam vaganas, mas que barbaridade, Fátima Gimenez vai participar juntamente com o meu grande e querido amigo Nando Gross. Nando Gross, um aplauso. Olha aí, olha a música que escolheram, Giro. Mas que barbaridade, grande amigo, grande jornalista, grande músico. Então agora nós vamos agora para o Machando Conguri. Vai, com você. Machando, 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 machando. Meu João, machando, 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 machando. Dois grandes amigos antigos aqui que eu tenho, Nando Gross, barbaridade, baita músico. Todo mundo conhece o Nando da rádio, da televisão, né, Xê? Ele há muito tempo ali e hoje está bombando lá no programa da Record de manhã, né, Xê? Bem cedo, bem de manhã. Bem cedo, que hora é? É, sete e meia. Agora está na televisão Está no rádio, na televisão, no jornal É verdade Eu sofri muito preconceito Porque sempre achava que era simplesmente Mais um rosto bonito na televisão E eu tive que provar muito Para conseguir mostrar Que eu tinha talento Obrigado Tu sabe que eu também já fui feio Eu vou te falar a minha verdade E a gente sofre muito Quando eu era pior Eu tive que aprender a caminhar com dois meses de idade Ninguém queria me pegar no cobre Eu me lembro Eu conheço a tua mãe também Conheço o teu pai, eu sei a tua história A tua mãe está aí Eu sei, ela já me contou a tua história Que quando tu nasceu no bercinho Lá no berçário, tiveram que botar insulfilme No teu bercinho Para tu não assustar as criancinhas do lado Nem tinha insulfilme nessa época Verdade E o Fátima, me conta Me conta tudo, não me esconder nada A minha história com o Nando É muito antiga E a história com a Fátima Acho que é mais antiga É tudo antigo Tudo muito antigo Em 1978 A gente ia gravar um disco junto O ano passado Fez 40 anos do disco Som Grande do Sul A gente fez um show lá Na Bruno Kiefer Não é verdade? E o Nando O Nando morava em São Paulo Era músico É verdade O músico era músico Lá de São Paulo Tocou com o Giva Giva 20 anos Aqui em Porto Alegre Querido Giva Giva E morava em São Paulo Fazia som lá em São Paulo Uma vez eu te vi lá na tua casa Tomamos um foguete Te lembra? Tipo um foguete Que eu fiquei abraçado no vaso Três horas Ficou agarrado no trono Tive que resgatar ele Foi tudo certo Foi tudo certo Importantíssimo Na minha carreira artística Porque não foi só uma música Foi um ato social Foi a história contada E cantada em palco Da primeira mulher soldado Da Brigada Militar A dona Olmira Leal de Oliveira E através deste festival Nós conseguimos Junto à Brigada Militar E junto ao governo do estado O reconhecimento Desta mulher guerreira E ela conseguiu Receber Ainda em vida Vivia precariamente E ainda em vida Conseguiu receber O seu reconhecimento E a sua aposentadoria De sargento E hoje A nossa coronel aqui A Nádia Comandante Nádia É a responsável Pela segurança do estado Que bacana né E por causa disto Após o festival A primeira Brigada Feminina Do estado Que foi Eu acho que Em 1989 Foi nova após o festival O festival vem em 87 88 89 eu acho que foi instituída A primeira Brigada Feminina Perdoe se eu estiver equivocada Mas foi batizada De Cabo Toco Que bacana É importante A gente faz parte da história O Nando Te formou em jornalismo Tu é músico Cantou na noite Tem muito tempo Até hoje toca né Mas tem uma história engraçada No jornalismo Na Unicinos Que tu É verdade que tu ficou Que tu ficou pelado Que história é essa Imagina tu pelado hein Nando Pela Nem quero imaginar Nem imagina Nem imagina Fala Como é que foi o negócio Que história Tu fica pelado lá Não foi Curi foi Em nome da arte A gente estava ali Eu estava interpretando O texto de Shakespeare Em nome da arte Fica pelado Em nome da arte Em nome da arte Era um momento importante Hoje tirar a roupa É uma coisa Sem sentido banal Mas em 1980 Era algo que Inclusive está contado No livro Da professora Luísa Carraveta Como ela foi conduzida Até a reitoria Convidada A dar o nome Ela não deu os nomes Queria expulsar Foi uma bagunça Mas foi legal Eu peguei gosto Pelo negócio Por pegar pelado É por pegar pelado No semestre seguinte A gente fez um filme Que se chamava O Homem Nú Aquele conto do Fernando Sabino Ganhamos os nomes E por pura coincidência Era eu o Homem Nú E todo esse negócio De pelado Já faz parte da tua história Verá nem cidreira Não, o Veraniá Era o nosso tempo Só tem pelado Eu sei como é que é Mas que bar E tu tocava no bar Opinião Muitos anos no bar Opinião Ninguém tocou mais no bar Opinião Do que eu Isso é dito pelo próprio Alexandre Um dos Toros lá Que bacana Tem uma outra curiosidade Aqui Dessa moça Que ela foi a primeira Artista a gravar O hino rio-grandense Porque ninguém tinha gravado O hino Até eu acho que não podia gravar Não, era proibido O hino rio-grandense Era executado somente Por bandas marciais Corais E orquestras Em ocasiões Festivas Datas Em solenidades Solenidades e tal Não podia botar Não podia interpretar Não podia mudar o tom Não podia A Vanusa tentou cantar O hino do Brasil Eu acho que é por isso Que não deixava as pessoas Eu acho que a Vanusa Já tinha cantado o hino E Katia Termina esse mate E canta um pedacinho Do hino Pra nós aí Canta um pedacinho Pra nós aí Como honora Precursora Do farol da divindade Foi o vinte Ser de setembro O precursor Da liberdade Mostremos valor Constância Nesta ímpia e justa guerra Servam nossas façalhas De modelo A dor da terra De modelo A dor da terra Servam nossas façalhas De modelo De modelo A dor da terra A dor da terra Depois disso aí Depois que a Fátima Feta Que eu não vou mais Pra iluminar Não, mas não era Mas isso aqui Precisava ficar Meia Parecia Parecia Como é que é O O Não, aqui O Nando é compositor O Nando tem uma banda Também A banda tá funcionando Sempre tá funcionando Mesmo quando não toca Tá funcionando Ah, que beleza Tá funcionando Tá funcionando Porque eu tô uma musquinha ainda Também é A gente funciona Quando é que tu quer Cantar uma musquinha tua Eu tô uma autoral ainda É Invejo ao poeta Que te entende E te ama É esse amor Beleza secreta Porto Alegre de Quintana É um rosto de mulher Lindo e mal pintado Lindo e mal pintado É um rosto de mulher É um rosto de mulher Lindo e mal pintado mostrei, mostrei pra ele ele morreu? não foi pouco antes de ele morrer ele morreu, acho que foi no hospital 10 ou 10, estive lá visitando ele que baita música enchei olha a gente, olha pra ti ir longe assim não tem nada ai quando chega a pé acho que tá menos aí baita música né enchei olha tu não é fraco não é muito bom alegria eles vão não parar aí com conversa fiada que vocês vieram aqui hoje pra participar terminando aqui então o Machando Conguri